Passada a Black Friday, muita gente volta ao comércio nesta segunda-feira para trocar produtos com defeito ou que não serviram, não gostaram, enfim. Mas será que o consumidor tem esse direito? É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. Nesta empresa de trajes para eventos, os sapatos foram o maior atrativo na Black Friday. Qualquer par saiu por R$ 99,00. Mesmo sendo uma promoção, o dono garante que o cliente tem direito à troca. A nossa intenção é que o cliente tenha uma confiabilidade na empresa. Não é porque é um evento de Black Friday que você não tem o direito à troca de produtos. Caso o produto que você leve não tenha como substituir pelo mesmo produto na numeração, ele pode adquirir um voucher pela empresa e esse ser usado em qualquer outro produto do nosso departamento de vendas e também da nossa parte de locações. Segundo o Procon Anápolis, cada estabelecimento físico tem uma política de troca e que ao comprar o cliente precisa estar ciente da possibilidade de ter essa vantagem. Na compra presencial, o consumidor se sujeita às trocas, à política de trocas da empresa. Então não é porque comprou que vai ter a troca garantida. Ele tem que verificar onde ele está comprando, se aquele produto ficar menor, ficar maior, apresentar algum defeito, alguma irregularidade, se ele tem como fazer essa troca, como fazer e o prazo para que ele se manifeste. Agora, quando a compra é feita pela internet, a regra muda um pouco. O consumidor tem direito ao arrependimento num período de sete dias, que começa a contar a partir do momento da compra ou do recebimento da mercadoria. Isso é válido independentemente se o produto estiver com defeito ou não. Ele não precisa justificar e é livre também de qualquer tipo de despesa com a devolução. Um outro ponto importante é com relação a defeitos e reparos do produto recebido. Caso fique constatado, o consumidor então faça contato com o fornecedor para a troca ou até mesmo a substituição. E caso assim não seja possível, então ele será ressarcido de todo o valor que foi pago. Então ficou alerta para todo mundo já, né?